Autoridades, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno, do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento das Frentes Parlamentares da Infraestrutura e Mobilidade e da BR-470. As presentes Frentes Parlamentares originaram-se dos atos da Presidência número 001, de 9 de fevereiro de 2023, e o número 063, de 9 de março de 2023, sendo que a Coordenadoria dos Trabalhos será do excelentíssimo senhor deputado estadual Oscar Gutz. Com o objetivo de promover estudos sobre infraestrutura e mobilidade urbana e rural em Santa Catarina, o deputado Oscar Gutz propôs a estruturação de duas Frentes Parlamentares que vão trabalhar lado a lado. A Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade, que irá debater assuntos como sistema viário, aquaviário, ferrovias, telecomunicações, produção e distribuição de energia elétrica, redes de saneamento básico, entre outros. E a criação da Frente Parlamentar da BR-470, que tem como objetivo promover estudos para recuperação, manutenção e duplicação da rodovia. Senhoras e senhores, neste momento convidamos para compor o dispositivo de autoridades excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade e da BR-470, deputado estadual da Assembleia Legislativa, Oscar Gutz. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Antídio Lunelli. Convidamos o excelentíssimo senhor membro da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade e da BR-470 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Napoleão Bernardes. Convidamos também para compor o presente dispositivo. Excelentíssimo senhor membro da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade e da BR-470 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Dr. Vicente Caropreso. Convidamos o excelentíssimo senhor superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT Alisson Rodrigo de Andrade. Convidamos o senhor superintendente de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Vicilar Preto. Convidamos o senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina, Fetranceschi Dagnor Roberto Schneider. Convidamos também para compor o presente dispositivo, senhor vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, fascisque, Maicon Luiz. E convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito do município de Vidal Ramos, Nelson Bach. O cerimonial aproveita a oportunidade para registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Senhor Executivo da Câmara e do Conselho do Transporte Logístico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Egídio Antônio Martorano, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, senhor gerente da Divisão de Relações Institucionais e Governamentais da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Fê Comércio, Hélder Arseno, neste ato representando o presidente Hélio Dagnoli. Senhor prefeito municipal de Laurentino e representante de associação de municípios do Alto Vale do Itajaí, Amave, Marcelo Rocha. Registramos também o excelentíssimo senhor prefeito do município de Otacílio Costa, Fabiano Baldessar de Souza. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Imbuia, Denis Scheidt. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Apiúna, Marcelo Dóltel da Silva. O excelentíssimo senhor prefeito do município de Chapadão do Lajeado, Abel da Silva. Senhor vice-prefeito do município de Vitmarsum, Vilso Paulo. Senhor vice-prefeito do município de Salete, José Tadeu Tenfen. Senhor vice-prefeito do município de Vidal Ramos, Ambrósio Rubi. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Ascurra, Luiz Carlos Gadotti. Registramos os seguintes vereadores. Do município de Imbuia, Esair Errad. Perdão se eu errei esse nome difícil. Vereador do município de Ascurra, Márcio da Costa. Senhora vereadora do município de Salete, Elaine Schneider de Barros. Senhor vereador do município de Paulo Lopes, Fabrício Jair Vieira. Senhora vereadora do município de Navegantes, Lu Bittencourt. Senhor vereador do município de Navegantes, Antônio Carlos Uhler. Senhor vereador do município de Ascurra, Algemiro Luciano. Vereador do município de Ascurra, Olindo Tambose. Senhor vereador do município de Apiuna, Euclides Pedroso. Senhor vereador do município de Vidal Ramos, Jair de Souza. Senhor vereador do município de Salete, Alício Regueira. Senhora vereadora do município de Ascurra, Rosângela de Borba. Senhor vereador do município de Rio do Oeste, Silvinho. Senhor vereador do município de Ascurra, Wesley Merini. Senhora presidente eleita da Associação Empresarial do município de Blumenau, Acibe Cristiane Berger. Senhor vice-presidente da Associação Empresarial do município de Rio do Sul, Aacir Hissieri Hanlov. Senhor secretário de obras do município de Blumenau, Mikael Maiocchi. Excelentíssimo senhor secretário de obras do município de Laurentino, Luiz Carlos Girardi. Senhora assessora parlamentar do Sistema da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, FCDL, Cristiane Vega de Oliveira. Neste ato representando o presidente Onildo Dalbroso, Dalbrosco Júnior. Senhor presidente da Sociedade Mecânica Regional do Alto Vale de Itajaí, Somar. Dalton Eduardo Medeiros. Senhor assessor parlamentar, Eloir Dedonati. Neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor senador, Jorge Seife. Senhor chefe de gabinete do excelentíssimo senhor deputado federal, Jorge Goten, Rodrigo Duarte. Senhor assessor parlamentar, Elton Heitor Bini. Neste ato representando a excelentíssima senhora deputada federal, Júlia Zanatta. Senhor assessor de gabinete, Fernando César Souza. Neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Geri Comper. Senhor suplente de deputado estadual, Geri Consoli. Senhor assessor parlamentar, Renan Schlichmann, neste ato representando o excelentíssimo senhor senador, Espíritão Amin. E registramos e agradecemos também a presença do senhor professor e representante da liderança do PL do município de Santa Terezinha, Moacir de Melo. Aproveitamos a oportunidade, então, e também gostaríamos de convidar o professor e representante da liderança do PL do município de Santa Terezinha, Moacir Melo, a compor o presente dispositivo de autoridades. Neste momento, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Oscar Gutz, com o presidente das presentes frentes parlamentares, para presidir os trabalhos. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar nossos queridos deputados, os representantes da Fiesc, da FASCISC, o nosso prefeito Nelson, o nosso representante Danite Alisson, e Silaia Preto. Enfim, a todas as autoridades, Moacir Melo, aqui de Santa Terezinha. Hoje é um dia muito importante, a instalação da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Movilidade, e a Frente Parlamentar de Recuperação, Manutenção e Duplicação da BR-470. Eu acho que é um sonho de todos os vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, que estão aqui, e de todos que estão em casa. E de todos nós, sociedade, o que nós queremos para o nosso alto vale. Que é uma melhoria na nossa BR-470, que depois o Alisson vai explicar até melhor, nós falamos deles. Mas é uma reivindicação nossa, do alto vale, da sociedade, que tanto imposto paga, e nós temos esse direito de melhorar bastante essa nossa rodovia, meu querido deputado Napoleão e Atílio, Lonelli aqui junto com nós, Vicente Caro Preso, que sabem da dificuldade que é. E começa desde navegantes, que aqui tem representantes de navegantes, junto aqui com nós, vereadores, quero agradecer também, para nós trabalhar em prol, para acabar essa duplicação, até em Daial, e nós realmente fazer algo para até no Serrano, alto vale que seja. porque realmente é muito triste. Muitas vezes nós ligamos a televisão, o rádio, e escutamos só notícias ruins de acidentes e coisas. Eu concordo que muitas vezes até o cidadão, mas a maioria é a rodovia que está estourando pneu, se perdendo, e batendo caro, e matando um ente querido. Então nós queremos uma solução. E, para isso, eu encarei junto para fazer a frente parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade e também da BR-470, que eu já usei até meu número na época da minha campanha 470. E tinha muitos que me diziam não faz isso, Oscar. Não, quero mesmo. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar, confio nos amigos, dos políticos da nossa região, para nós realmente conseguir, junto com as autoridades de NIT, fazer o melhor para a nossa BR-470. E aí também tem uma situação que cabe a todos nós e ao nosso governador Jorginho Melo e aos nossos deputados, e o pessoal da Infraestrutura, que nós temos que ajudar a desafogar a BR-470. O que é isso? Nós temos lugares que nós temos que desenvolver a nossa região. Hoje, por exemplo, se nós olharmos a região de Itupuranga, para nós fazer a ligação de Vida Auramos a Buteverá, é muito necessário isso para desafogar aquela região. Como Petrolândia 282, não é, prefeito Nelson? é uma obra muito importante também, que não é tanto dinheiro e custa. Nós temos que ajudar o federal, o estadual tem que fazer a parte dele. Como nós temos de Rio do Oeste a Tayó, a ligação, nós temos que parar de pensar em obras eleitoreiras, nós temos que pensar em obras que desenvolvem, que façam acontecer. Nós temos um caso muito grave, por exemplo, para nós ligar o Alto Vale ao Planalto, que é Santa Terezinha, para nós desenvolver Tayó, Rio do Oeste, Laurentino, Salete, Rio do Campo, Santa Terezinha, onde tem umas empresas muito importantes que é Cravil, que é Big Safra, que depois aqui alguém vai explicar o quanto de tonelada de produto sai ali e infelizmente eu estava lá domingo ainda e ainda tem que se puxar caminhão com patrola e coisa porque realmente não vai. Mas nem é só o fato de Santa Terezinha, mas é para nós ligar realmente, deputado, ligar o Alto Vale com o Planalto, para nós desenvolver, para nós encurtar caminho, para nós ajudar a desafogar a 470. Então, esse é o objetivo da nossa frente parlamentar, tanto de infraestrutura e mobilidade como da BR-470. E isso tudo vou dizer para vocês, ser bem honesto com vocês, que se fala em duplicação da BR-470 de Indaial para cima, está aqui o Alisson que depois vai colocar. Não adianta nós se enganar que vai ser duplicada no primeiro momento. Não adianta. O pessoal fala nós queremos uma duplicação. Não, mas não tem nem projeto. Então, primeiro tem que ser um projeto. Então, enquanto isso, nós temos que trabalhar nas melhorias, fazer terceiras faixas, melhoria nessas pontes, nesses bueiros, que depois o Alisson vai colocar aqui, que é um cidadão que tanto visse lá preto como o Alisson. eu só tenho a agradecer o nosso querido Cristiano de Rua do Sul, eu só tenho a agradecer esse pessoal e olho para eles e falo isso na frente da população, porque tem gente que critica eles. Mas, se não tiver orçamento, o que eles vão fazer? Então, primeiro tem que ter orçamento para daí nós cobrar deles o porquê que não é feito. Então, eu sempre vou defender vocês, Alisson, pessoal de DENIT, da região, quando eles estão certos, quando estão errados, vou cobrar. mas tem coisas que nós cobramos a sociedade, cobra deles, falo nas redes sociais, mas só se eles tivessem dinheiro suficiente no bolso deles do particular e desse, porque se não tem orçamento não tem o que fazer. Então, eu acho que nós temos que se unir, nós todos, e cobrar para ter esse orçamento para nós conseguirmos melhorar nosso alto vale. Nós temos tantas demandas, como temos a ligação que estão fazendo de Vitor Marçum a Salete, tem tantas para o Mirim Doce, tem que vai para o frigorífico gole, tem tantas que nós temos que trabalhar em conjunto com o deputado Gério, nosso secretário hoje, que é independente, sigla partidária, gente, vamos esquecer sigla partidária, vamos pensar no nosso suor, nosso imposto, e nós gastar ele na nossa região, que nós precisamos, nós pagamos muito imposto na nossa região. Aqui, muita gente sabe, nós passamos pelo 282, nós temos a 280, que é da região do deputado aqui, que é um caos, faz 40 anos que eu trabalhei caminhão 27, a 37, na verdade, ninguém fez nada nessa BR, agora que estão mexendo um pouco, deputado, então a BR-470 passa muito, caminhão que vem do oeste, por que nós não temos esse direito? Por que nós só temos que pagar imposto? Então vamos brigar. O Alisson depois vai explicar que tem estados que têm dinheiro, orçamentos, e não fazem, estão com o dinheiro lá e não fazem as coisas, e nós, ao contrário, nós queremos fazer e não temos dinheiro, então nós precisamos melhorar bastante a nossa região Alto Vale. E eu não quero me alugar muito aqui também, além do agradecimento, agradecer a todos, se eu esqueci algum, peço desculpa, está aqui o nosso deputado, Gery, vai assumir daqui uns dias também do Alto Vale, Gery, obrigado por estar aqui junto, e eu acho que é mais uma força que nós vamos ter aí para você ajudar a batalhar pelo Alto Vale, eu sei que você não mede os esforços, como todas as entidades do Alto Vale, desde vereadores aqui, eu não vou falar município, senão vão me perder aqui, vice-prefeito, prefeito e as associações, nós temos que convidar esse pessoal para participar junto com nós, para nós ter força. Hoje é instalação, gente, mas daqui uns dias nós vamos fazer reuniões e audiências, mas em conjunto, está aqui também o nosso querido Pasqualino de Ruto Sul, parabéns, está aqui junto com nós, Pasqualino, é assim que faz, eu estou muito feliz, vocês não estão olhando sigla partidária, vocês estão olhando o quê? o melhor para o nosso querido e grande Alto Vale, e isso nós precisamos brigar, e eu conto com esses amigos aqui, porque são da nossa região, eles vão ajudar muito, tem aqui bastante gente que vai ajudar nós e vai dar certo, e com isso agora eu passo a palavra para o Alisson, que também tem compromisso, não é Alisson? Ele tem voo, então eu passo a palavra para ele, para nós não atrasar, e eu também vou estar no Alto Vale hoje, ainda duas, três horas da tarde tem que estar no Alto Vale, então eu vou conseguir um voo junto aí com o mestre, e vou conseguir chegar no Alto Vale em Presidente Getúlio, que é um dia muito importante para nós também. Beleza? Passo a palavra então para o seu Alisson. Desculpa, acho que vai ter um vídeo primeiro, não é? É isso? Vai ter o vídeo primeiro, desculpa a falha técnica aqui. Quero parabenizar o grande amigo deputado Oscar por estar à frente da Frente Parlamentar da BR-470. É muito importante isso, e é a pessoa indicada para estar à frente, ele que, juntamente com parceria com o DENIT, com o governador Jorginho Melo, com o governo federal, viabilizou uma das grandes obras da 470, de Indaial a Campos Novos, que foi a ponte de Pouso Redondo e o elevado lá de Pouso Redondo. Isso mostra sua capacidade, sua articulação, sua competência em resolver os problemas. Então, não tenho dúvida nenhuma, o deputado Oscar fará muito pela 470, como também pelas outras rodovias de Santa Catarina, esse jeito dele conduzir, conduzir o mandato, de ele dialogar juntamente com o DENIT. Então, ao superintendente do DENIT, também, o nosso muito obrigado, desejamos uma parceria profícua e exitosa aí da Frente Parlamentar Estadual, coordenada pelo deputado Oscar, juntamente com o DENIT e com os órgãos federal. Nós, aqui em Brasília, estamos juntos, estamos alinhados, sincronizados com Santa Catarina. Claro que não só em relação a 470, mas a todas as rodovias. Então, desejo sucesso, está em boas mãos essa Frente Parlamentar. Um abraço, amigão. Sucesso aí, Oscar. Bom dia a todos, pessoal. Vamos ficar com a mesa posta mesmo? Vou passar uma apresentação. Pode ser? Então, tá. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Fica mais... Acho que fica bacana. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar pela iniciativa. O deputado Oscar Gutz tem sido realmente um entusiasta da BR-470. eu assumi interinamente o DENIT em maio do ano passado, o servidor há 16, 17 anos. Talvez seja o parlamentar que eu mais recebi, sem sombra de dúvida, nesse um ano que eu estou completando como interino essa semana, até a semana que vem. Algumas coisas a gente encaminha de forma célere, outras coisas. Eu acredito que a gente tem tido um bom entendimento. O deputado tem sido bem compreensivo com as nossas dificuldades, não só orçamentárias como ele colocou, mas às vezes da máquina pública, de gerenciar uma carteira de construção que nós vamos chegar hoje a falar aqui, já estivemos ontem, cerca de 4 bilhões de reais nós estamos falando de construção só em Santa Catarina. Parabenizar mais uma vez, agradecer o convite. Em seu nome, cumprimentar o deputado Antílio, o deputado Napoleão, o caro preso, todos os parlamentares, o presidente Dagnor, o vice-lá, o colega de DENIT e as demais autoridades aqui sintam-se cumprimentadas. Hoje o tempo urge, então eu vou tentar ser mais célebre do que ontem, mas hoje as notícias são mais leves, vamos colocar assim, mais leves do que a 280, porque eu costumo dizer que a 470, a gente passou por um calvário um pouco antes. Nós tivemos muitas dificuldades para deslanchar esses quatro lotes e eu acredito que hoje eles estejam não como a sociedade gostaria, não em um estágio tão avançado, mas encaminhados para um futuro próximo. Bom, vamos lá, a apresentação ficou, nosso colega ali, por favor. Exemplo de ontem, eu gostaria de começar abordando um pouco a manutenção rodoviária na BR-470, porque, tal como a 280, nós tivemos muitas chuvas e as emergências não são uma exclusividade da BR-280. Ontem eu comentei que nós estamos chegando à terceira emergência da BR-280, em que pese a BR-470 só tenha uma emergência decretada, do quilômetro 69 ao 116. Atualmente, esses contratos estão em andamento, esses contratos seguem em andamento, substituição de bueiros. Aqui nós temos o bueiro do quilômetro 82, que foi um problema sério ali junto à madeireira zonta, um bueiro duplo, que estava previsto no crema a substituição dessa galeria de 2,20 por 2,70, por um triplo de 2,70, mas pela dificuldade nossa da máquina pública de aprovar um projeto de crema, que é o projeto mais robusto de manutenção, ali nós tratamos restauração e manutenção, a chuva não perdoou. Ela veio lá no final de novembro, dezembro, janeiro. Janeiro choveu na BR-470 20 dias exatos. Dos 31 dias, choveu 20 dias. Isso tem implicado a exemplo da 280, não apenas em mais serviços de manutenção, desobstrução de pista, bueiro, reconstrução de bueiros em três pontos. A BR-470 teve que ser interditada e teve pareciga para reconstruir esses dispositivos de drenagem, mas também nas obras de duplicação. É claro, o trecho é contigo. Então, houve, sim, algum atraso em decorrência dessas chuvas. Ainda falando um pouquinho mais de manutenção, porque o ministro Renan foi muito claro no fórum que ele fez com os superintendentes em janeiro. A prioridade do DENIT nacional é restabelecer a malha, as condições da malha. O presidente da Agnorta aqui, ele já nos levou lá para a CNT, na palestra da CNT foi muito bem colocada, é 16ª a nossa posição em qualidade rodoviária. Isso nós pretendemos transformar com os recursos que foram disponibilizados para manutenção. Como é que vamos fazer essa transformação, gerir essa transformação? na 470 nós temos um horizonte mais claro, na 470 nós temos um crema chegando. Foi assinado a semana passada, pode manter o slide que estava, por favor? Esse crema do quilômetro 74 a 199, ele está indo para a praça esse mês, de maio, deputado. Então, ali, para ter uma ordem de grandeza, o pato, que é o contrato de manutenção corriqueira que nós tínhamos, para um segmento dessa extensão, na 470, girava em torno de 50, 55 milhões de reais. Esse novo crema, ele supera os 200 milhões de reais em investimentos que serão feitos em cinco anos, sendo que as medidas estruturantes de restauração, deputado Antílio, são nos dois primeiros anos. Então, nos dois primeiros anos é para deixar um brinco e depois é para manter os outros três. E esses recursos já estão garantidos para iniciar, estartar esse contrato. A gente acredita que cerca de 35 a 40 bilhões já sejam consumidos na largada. Então, isso é uma previsão agora de contratação, se não tiver muito problema de judicialização, ainda nesse semestre do novo crema do quilômetro 74, que coincide exatamente com o último lote, o término do trecho de duplicação, até o quilômetro 99. Paralelamente, ainda temos medidas de manutenção. No quilômetro 120 foi aprovado agora um projeto, nós aprovamos um projeto interno na casa, que era uma situação de um escorregamento já bastante delicada, que já estava há algum tempo na casa. Isso vai ser licitado à parte. A reabilitação da ponte sobre o Rio Itajaí e a Sul, também tão cobrada pelo deputado Oscar Gutz e outras lideranças da região, aquela ponte precisa de uma reabilitação, o contrato está para ser assinado, a empresa já tem, inclusive, empenho. Está faltando um detalhe burocrático do seguro risco de engenharia, que a gente acredita que vai se solucionar nesse mês. Na sequência, a próxima etapa é a ordem de serviço, como é o anteprojeto de engenharia, ela vai fazer o projeto básico executivo, mexendo na estrutura e já estartar, na sequência, os serviços de obra, de recuperação dessa ponte. Na sequência, a gente segue com os contratos de manutenção, inclusive, vamos licitar também, hoje eu assinei o termo de referência, do novo contrato de manutenção do último trecho, da 470. talvez ele não seja tão, esteja tão em evidência para os senhores, mas a 470, depois que a gente pega um trecho coincidente com a 282, depois de Curitibandos, ela continua como é o Rio Grande do Sul. Então, ali nós temos do 315 ao 356, um trecho que também precisa de uma manutenção forte. Por favor, pode... Mais um. Bom, falando de construção, esse slide eu estou repetindo de ontem aqui, para dizer que nós estamos tratando de quatro grandes empreendimentos de construção hoje em Santa Catarina. Existem outros, pessoal. Viaduto de Pouso Redondo, entusiasta Oscar Gutz, de novo, mês que vem é para liberar esse viaduto, e na sequência a gente pensa em uma revisão para fazer as alças, as marginais. Isso é o contrato de construção, assim como outros que nós temos, viaduto de Rancho Queimado na 282, para iniciar, outras obras pontuais, mas aqui eu estou elencando esses quatro maiores para destacar para vocês e reforçar novamente que Santa Catarina tem uma carteira madura de contratos, de construção. E isso está nos permitindo abrir as portas do governo federal, com um bom trânsito dentro da diretoria do DENIT, principalmente, buscar mais recursos para o Estado, melhorar essa nossa loa sensivelmente, para poder não trabalhar com limite operacional esse ano, trabalhar com a carteira cheia, com recursos cheios. Então, esses são os quatro grandes empreendimentos. Por favor, vamos destacar agora 470, os quatro lotes, muitos de vocês já conhecem, mas do 0 ao 18, nós estamos falando do lote 1, extensão 18.6, esse é um dos lotes mais adiantados, na sequência, o lote 2, que é o lote mais extenso, do 18 ao 44, temos o lote 3, que estava, o lote 3 e 4 estavam, ano passado, recebi muitas críticas no princípio, quando tive uma reunião lá no Ministério, os deputados, o 3 e 4 estão parados, e de fato, a obra não andava bem, nós fizemos uma gestão muito forte ali para poder transformar essa realidade do 3 e 4, e hoje, quem passa ali, nós estamos, tem a grata surpresa, nós estamos iniciando interseção do Cigalas, interseção do Baden-Fur, tem vários serviços continuados, inclusive algumas liberações nesse lote, que no horizonte, não muito longe, era difícil de se enxergar, se materializar, depois eu vou passar um a um, mas eu já adianto aqui o quilômetro 72, 67, enfim, o lote 3 e o 4, nós conseguimos fazer uma gestão mais forte e transformar essa realidade, eu costumo dizer, o exemplo do que nós precisamos fazer na 288, a 470, a tarefa é contínua, mas nós já estartamos, mexer com as cinco premissas básicas para uma obra dar certo, existem outras, pessoal, mas eu elenquei em cinco grandes grupos, que é projeto, execução, gestão ambiental, desapropriação e orçamento, isso eu tenho repetido para a equipe, a equipe tem comprado a ideia, e nós temos ações em cada uma dessas premissas básicas, é claro, a quinta ação, o orçamento, aí cabe a mim e principalmente aos senhores, aos parlamentares, federais, para que a gente, nesse contexto aqui, que nós estamos vivenciando hoje, que o Dagnoz estava entusiasta falando, que bom, bastante gente aqui, é bom, o pessoal diz, não, você vai lá para criticarem, você não, é bom que tenha essa mobilização e que vocês nos ajudem com esse quinto elemento, porque o restante, como o deputado bem colocou, vocês vão cobrar da gente, se um daqueles quatro eu não estiver atendendo a contento, pode ir lá me bater, como o senhor tem ido frequentemente, não para bater, mas para a gente dialogar sobre essas dificuldades, que de fato tinha, projeto, revisão de projeto nos quatro lotes, teve recentemente, nos últimos 12 meses, tem lote que repetiu de ano, passou por duas revisões, tem lote com revisão em curso ainda, execução, a gente fez parcerias com outras empresas para que pudesse trazer à tona um novo horizonte de obra, de execução de obra, gestão ambiental, a 470 já tem um novo contrato, a 280, onde eu coloquei que nós estamos contratando, está judicializado novamente, as empresas estão disputando, mas também vai passar por essa etapa, desapropriação, a nova assessoria de desapropriação é a mesma, que temos para 470, 280 e 163, a gente precisa de gente para poder gerenciar todas essas questões de inventário, documentação, são centenas e centenas de processos e cada processo tem uma determinada etapa, precisam se cumprir ritos e prazos, senão a gente volta para a estaca zero antes de judicializar, antes de empenhar e judicializar, achar uma data no judiciário para fazer os mutirões. Na 470, a gente já tem um próximo mutirão agendado, que é para junho, lote 4, que é o lote nervoso, vamos colocar assim, do ponto de vista de desapropriação para a duplicação da 470. Pode passar, por favor? Então, essa gestão ativa, pessoal, só repassando a revisão de projeto, todos os lotes sofreram revisões, o mais recente agora foi o lote 1, que nós aprovamos não faz 10 dias, foi aprovado, eu pedi delegação de competência para todos esses lotes, Brasília agora não está fazendo mais revisões de projeto, delegando mais revisões de projeto, mas nos concederam essas últimas, tendo em vista a complexidade dos processos. Aqui nós mexemos nas fundações do viaduto, do quilômetro 2, do 4, questões estruturais do quilômetro 7, nós temos ali um aterro na cabeceira que vai ser com EPS, com isopor, a exemplo do que fizemos na BR-101 Sul, em Tubarão. Então, são situações complexas de projeto que nós trouxemos para cá, acabamos abarcando essa responsabilidade para poder dar celeridade nas obras. Caso contrário, as medições estariam travadas, as obras estariam travadas, o empreiteiro não se capitaliza e não consegue dar prosseguimento nos serviços e, por conseguinte, cumprir os prazos. As notificações das contratadas têm sido feitas, graças a Deus, há 470 agora, esse ano, nós não precisamos mais fazê-los, nós já estamos com esse fluxo caminhando melhor, ordem de serviço para o novo contrato de supervisão, a supervisão de obra também, que eu não citei no slide anterior, é uma providência que nós tomamos, isso é uma determinação do TCU, isso veio um acordo lá de 2020, nós precisávamos fazer, nós estávamos atrasados com isso, ano passado fizemos o termo de referência, colocamos na praça, a empresa já está desde março mobilizada. Assessoria de desapropriações, eu comentei, licitação de gestão ambiental para o produto e o próximo mutirão de desapropriações previstos para junho. Aqui para vocês terem uma noção da dificuldade, eu retratei em uma planilha o que falta a desapropriar na BR-470, são cerca de, vamos colocar aí, 175 cadastros ainda para o lote 4, e vamos falar em números redondos, cerca de 80 milhões de reais, esses números têm uma previsão dos números, muitos deles os laudos ainda não estão prontos, mas a previsão de 80 milhões ainda em desapropriações na BR-470, sendo que os principais gargalos, vamos colocar assim, estão no lote 3 e 4 ainda, vocês vão ver que ainda falta, ainda tem um saldo a executar maior nos lotes 3 e 4 nos próximos slides. Por favor, amigo, Pedrão, é isso, não é, Pedro? Acertei. Vamos lá, antes de falar dos lotes, eu trouxe da 470 aquilo que é o nosso objetivo aqui, porque a gente vem com um interesse também. Eu vou lá, mas vou lá só para apanhar, a turma diz assim, não, eu vou lá não para bater, mas para mostrar o nosso interesse, que é uma previsibilidade orçamentária, a gente é garantir junto a essa casa, junto aos parlamentares federais, junto às federações que também fazem uma pressão, o Egídio coloca, usa um termo muito bem, nós fizemos barulho, Alice, nós somos bons em barulho, nós precisamos desse barulho, esse barulho é importante para quê? Para manter uma previsibilidade e destacar para o governo federal aquilo que foi tanto falado na campanha dos senhores, na campanha do governo estadual, enfim, para os nossos parlamentares no âmbito federal, que foi a infraestrutura. A FACIS que está aqui, presente, o documento que eles coletaram no Voz Única, ontem eu repeti aqui, trouxe que 60% das demandas de toda a sociedade, de todas as federações associadas, é infraestrutura, passa pelo DENIT. Então, nós precisamos de uma previsibilidade maior, se nós estamos falando de uma obra, vamos pegar, por exemplo, um lote 2.2, da 280, que é de 500 milhões de reais, o prazo inicial era de três anos, se eu tenho 20 milhões ano no orçamento, é só fazer uma conta simples, vou terminar em três anos? Nunca. Eu não termino em 20, porque nós temos o reajuste ainda, os índices de reajustamento estão corroendo esses contratos, tem valores de contratos que chegam a dobrar, e isso é natural, gente, não é uma vontade nossa, mas é uma marra da administração pública, e também, como o contrato é bilateral, uma garantia para o empreiteiro. Então, aqui tem a previsibilidade, vocês veem que em 2022, em que pese o orçamento tenha sido muito baixo, da União, 76 milhões de reais, vejam vocês, que foi um dos menores para 470, aqui eu estou falando LOA, Lei Orçamentária Anual, BR 470. Então, a dotação atualizada, aquela que encerra o ano e foi emplacada para a rodovia, foi de 76 milhões no ano passado. Claro que, no ano passado, nós contamos com os recursos do governo estadual, que foram de grande valia, especialmente para 470, na 470 foram 300 milhões daqueles 465 aprovados nessa casa. Então, isso, mas vejam vocês, em 2021, foram 98 milhões, e nós estamos falando da 470, somando desapropriações e os quatro lotes de obra, nós estamos falando de uma obra em cerca de 1 bilhão e meio. Aí, se nós fizermos uma conta rasa, 100 milhões de reais, 98, que foi colocado em 2021, quantos anos nós concluiríamos? Pelo menos 15, mas nós temos o reajuste. Então, não fica pronto em 20. Então, essa é a nossa dificuldade. Esse é aquele item 5, que aí eu peço a ajuda dos senhores, para esse ano nós estamos bem. Graças a Deus, graças a um orçamento bacana que veio. Já vamos mostrar na sequência, mas para os próximos anos a gente precisa de uma previsibilidade maior para poder avançar de acordo com os anseios da sociedade e de todos vocês, lideranças locais. Por favor, vamos lá. Aqui, só para contextualizar, no caso da 470, mais relevante que na 280, esse é um gráfico, um Power BI que mostra como encerrou, não digo encerrou, mas como está o acordo de cooperação técnica com o governo do Estado. Foram consumidos 386 milhões de reais, 80% desse recurso no ano passado. Quando fizemos essas, liberamos essas amarras desses contratos, vamos colocar assim, especialmente da 470 e sobrou um saldo de quase 80 milhões que seria, deputado Napoleão, para a BR-470. Então, ainda há esse espaço para a gente avançar na BR-470 do ponto de vista do governo estadual. Caso não venha esse recurso, a gente ainda tem um orçamento bacana e vai poder performar, mas claro que eu costumo dizer, e dizia já no ano passado, não sei lá, o DENIT não interessa de onde vem o dinheiro, para nós interessa tocar a obra e garantir aquelas outras quatro premissas, mas sem recurso ninguém faz nada. Então, como veio do governo do Estado, foi de grande valia, ainda tem esse saldo na 470, nós temos um plano B ainda para esse ano. Pode passar, por favor? Falando um pouquinho mais detalhadamente da duplicação, o lote 1, como eu falei, ele vai bem, faltam 70 milhões é o saldo a executar. Essa revisão de projeto que eu aprovei faz 10 dias, a gente implanta no sistema a nova planilha e na sequência já deve ter medições ainda mais robustas. Ali eles estão tocando bem forte o viaduto quilômetro 7, nós temos o viaduto do 4 iniciando agora, que vai ser um gargalo para a obra, vai passar pelas marginais, mas o 4 não fica pronto até o fim do ano, antes que alguém pergunte de prazo, são questões de geotecnia, de engenharia que nós precisamos respeitar e essas vão avançar, elas estão sendo monitoradas depois dessas fundações, desse recalque com o CPR, que está sendo feito lá, com essa tecnologia em concreto seco, vai ser levantado um aterro, vai se monitorar esse recalque, assim que ele tender a estabilidade, nós retiramos a sobrecarga, subimos a terra armada, a exemplo do que está sendo feito do quilômetro 2. É um viaduto análogo, só que a solução foi feita anteriormente. Então, esse viaduto já está em condições, ele já está chegando na cota, as escamas de terra armada, são aquelas placas que vocês veem de concreto do lado do viaduto. Já estão na cota final, nós estamos com o aterro faltando 2 a 3 metros só para chegar no grade, que a gente chama que é a altura final da rodovia. Previsões de liberação. Liberamos agora, dentro dos 100 dias, a duplicação do quilômetro 7 ao 11, então, quem sai já no viaduto ali com a BR-101 tem 4 quilômetros agora duplicados, 3.7, já tem dado uma vazão muito boa, é bem na frente do canteiro, da empresa ali, do lote 1. Estava aguardando também, a 470 é cheia de solos moles, especialmente no lote 1 e 2, no lote 1 e 2 é incrível, a densidade, a profundidade que a gente tem na presença desses solos que causam adensamento. Então, tem vários pontos em monitoramento, no quilômetro 15, 16 e 18, também tem situações assim na cabeceira das pontes, que a tendência é que sejam liberados até agosto, e aí nós vamos liberar em agosto de 2023 a previsão de liberação do quilômetro 7,5 junto do viaduto da 101 até o quilômetro 18, aí a gente leva duplicado até o final do lote, isso já até agosto. A previsibilidade, o que os recalques têm nos indicado hoje é que nós vamos conseguir entrar lá para fazer o serviço daqui a um mês, um mês e meio, talvez isso já seja o suficiente para ligar essas cabeceiras de viadutos, para vocês não terem aquele bump, aquele salto quando passam com o veículo, na sequência fechar com pavimentação, sinalização, trazer o trecho inteiro liberado até o final. Pode passar, por favor? O lote 2, rapidamente, é um lote que hoje nós estamos com o menor saldo a executar de toda a duplicação, também passou por uma revisão muito recente, eles estão em fase de implantação de contrato também, esse faz uns 20 dias que nós assinamos e, além disso, além de assinar essa revisão de projeto em fase de obra, nós conseguimos, junto à direção do DENIT, um pleito da empreiteira que eu considerava justo, que era a abertura de critério de pagamento do aço. Isso travou muito o serviço no passado e isso é uma burocracia muito pesada, pessoal, para a gente conseguir alterar dentro da planilha uma dissociação nesses índices. É importante que isso explique porque o aço aumentou, vamos pegar de seis meses para trás, nove meses para trás, no interregno de 12 meses, cerca de 100%. E impacta, claro, nos preços contratados da empresa lá, então afeta a área econômica do contrato, tem que se fazer todo um acaboço jurídico, nós temos que perseguir para poder trazer tranquilidade aos servidores para provar esse tipo de abertura de critério de pagamento, o que de fato em parte é justo para a empreiteira e pode dar um caixa, um fôlego para que ela avance com esses serviços, basicamente, no caso do lote 2, de vigas, nós temos aço, concreto e forma, é basicamente o que se tem nessa região do quilômetro 35, 36, 39, o 22 que nós concluímos e liberamos dentro dos 100 dias, o 42, o tráfico está liberado, nós anunciamos dentro dos 100 dias, mas a imprensa foi lá e disse, poxa, mas aqui falta uma grama, ali tem um meio fio, claro, nós anunciamos que estava liberado ao tráfego, porque não é justo, a pista está duplicada, nós vamos fazer aquela retenção, fazer o pessoal passar pelo desvio, nós liberamos ao tráfego, isso foi dito, a imprensa foi lá, poxa, no meio de liberação de cinco viadutos, aquele não estava concluído, aí pegaram, mas falta o meio fio, eu sei, pessoal, também falta 200 metros de barreira New Jersey, mas não era justo a gente segurar a liberação, sendo que os serviços estão continuando. E também tem um desmonte de rocha no lado direito, um pouquinho antes desse viaduto, que vai servir de material para o viaduto do 35 e do 36, é um material que está sendo aproveitado muito próximo, então isso está gerando uma economia bacana dentro do contrato. Nesse contrato aqui, antes que o pessoal pergunte, entrega, lote 1 e lote 2, quando entrega e tal, falta menos de uma centena de milhões, diferente do que a gente viu nos outros lotes de ontem, da 280, que vamos ver no 3 e no 4. Então, temos sim a perspectiva de entrega real hoje, até o fim do ano, dos lotes 1 e 2, com exceção do viaduto do quilômetro 4, do 35 e do 39. Pelas mesmas questões, geotécnicas, eu já tenho falado, fomos na SEB, lá em Blumenau, outra vez, então, é bom a gente alinhar a expectativa dos senhores com a realidade da engenharia técnica. Isso nós não vamos conseguir suplantar. Quanto fica pronto? O 35 e o 39, acredito que no primeiro semestre do ano que vem, show, eu acho que vai conseguir estabilizar e executar. Talvez no primeiro trimestre, o 35, o 39 para frente, e o quilômetro 4, nós temos que monitorar, depois da execução do CPR, para quem sabe, ficar pronto lá para o final do ano que vem. O viaduto sobre a 101, não. Sobre a 101, fica pronto até o fim do ano. sobre a 101, o quilômetro 7, nós temos a previsão e um acordo com a NTT de fazer a operação de içamento da viga travessa, que é a viga que vai por cima daqueles pilares, ligando aqueles pilares que já estão executados no centro do canteiro da 101, no início do mês de junho, final do mês de maio agora. Então, há essa previsão. E aí, feito esse lançamento, que é uma operação mais complicada, vamos colocar assim, do ponto de vista operacional, as longarinas já estão prontas, nós vamos continuar a execução, todos os serviços necessários já estão dentro dessa última revisão que eu citei, estão sendo implantados agora, faz 15 dias que foi aprovada. Então, nós vamos seguir ele com esse fluxo até o fim do ano. Tem a questão de uma pedreira ali, já que você perguntasse se vamos entrar no detalhe, que precisa desapropriar. Mas hoje foi para... Até isso, a justiça colocou, mandou para precatório, e aí a gente não consegue a emissão de posse, que é o que precisaria para desapropriar. Aquela pedreira já não produzia tempo, mas ele ganhou na justiça a licença, ganhou a lavra no meio da obra. Então, assim, poxa, e já estava mapeado para desapropriar. E aí, girou um ponto de conflito ali, e um... É suscetível da gente não concluir com aquela alça preliminarmente projetada, mas a gente já tem um plano B, caso não saia na justiça para fazer esse ajuste na alça e entregar, porque não adianta ali. Ali é um ponto muito complicado do ponto de vista de mobilidade, a gente precisa concluir até o fim do ano. Por favor. Lote 3, inicia ali no C Galas. Temos a previsão de duplicar pelo menos entre 45 e 47, em 2023. Iniciamos o Baden, o C Galas, como eu comentei, o complexo da Mafisa já está pronto há algum tempo. e as desapropriações vão seguir com... Nós vamos seguir focados no 3 e no 4, em desapropriações esse ano, no que concerne a 470. Pese eu tenha demonstrado na planilha ali que o lote 1 e 2 tem alguma coisa, mas ali nós já conseguimos entrar administrativamente. Então, eles vão ficar no curso dos lotes 3 e 4. Nós vamos agregando algum processo do 1 e 2. O importante é nós destravarmos tanto o gás, que é um empecilho intermitente ali na região de Blumenau e até em Daial. Com a SC Gás, a gente tem uma tratativa bem bacana com eles para que eles façam essa remoção quanto antes, quanto as desapropriações que também eram outro gargalo em outros tempos, mas hoje o pessoal tem frente de obra. Como vocês podem perceber, nós temos frente do 45 até o 47, a região do C Galas também está em obras. A empresa promete, não, C Galas, inclusive, nós vamos avançar para entregar ali até o fim do ano, mas o certo mesmo é que do 45 ao 47 nós possivelmente liberamos até o fim do ano. Por favor. O lote 4 está na mesma atuada, é a mesma empresa, o saldo executar maior também, 167 milhões, mas reparem que são as maiores medições da 470, são trechos mais curtos e estão concentrando serviços de alta complexidade. Aqui nós temos a Terra Mesh, que é essa fotografia de cima, que é um muro de gabiões específico, utilizado na 470. Estamos trabalhando ali na ponte do KM 71, houve a entrega entre o 67 e o 68 recente, a conclusão do 72, o viaduto do 67, passou pelo mesmo a questão do viaduto do 42, também embaixo tem serviço por fazer, tem, tem serviço, obras complementares, claro, mas a obra é uma sequência lógica. então a gente ataca primeiro aquilo que do ponto de vista operacional precisa deslanchar, traz as marginais, joga a obra dentro do canteiro, conclui o canteiro, a pista, o eixo principal, aliás, e depois retorna para as marginais e sai fazendo o acabamento. Hoje nós temos liberado o principal, o tronco principal, que seriam os viadutos, deputado Oscar, que é o que a população vê e já utiliza. nós não podemos ser falos de utilizar, sendo que está pronto. Continuidade das desapropriações, o lote 4, especificamente, que eu falava, são oito processos agora em junho, e na sequência nós já estamos prevendo para agosto, aí vai depender da data de disponibilidade da justiça, outro grande mutirão na 470, englobando o lote 3 e 4 também. Esse processo nós estamos ajuizando nesse momento. Por favor. É que o cenário eu já passei ontem, a questão orçamentária nossa foi executada em 2022, somando os recursos do Estado, o governo do Estado, 610 milhões de reais, então aqui a gente tem LOA e recursos do governo estadual. Pode passar. E aí eu queria finalizar colocando que esse orçamento do ano, colocado aí de 880 milhões, isso foi apresentado pelo ministro aos parlamentares federais, ele é fruto tanto da PEC de transição, que aprovou restos a pagar na última semana do ano, o DENIT empenhou 2,7 bilhão de reais. E aí, claro, em uma semana ninguém ia consumir esse recurso, nós encarteiramos nos contratos principais, nos contratos mais maduros, e isso perfaz aquela coluna de saldo de RAP que vocês veem ali e compõe a nossa LOA. Ano passado, como eu coloquei para vocês, a 470 disponibilizava, nós tínhamos disponíveis 76 milhões, certo? Esse ano, na LOA, nós temos 111, só que nós temos uma quantidade boa de restos a pagar dentro da 470, tanto que nesse remanejamento de maio, nós temos três janelas de remanejamento para mexer em LOA. Ele é o samanitário anual. Nós estamos recompondo todas as obras de construção. Foi feito um pedido, nós fizemos um pedido ambicioso, viu, deputado Oscar, para todas as obras nossas estruturantes. A 163 já recebeu, a 280 está encaminhada, a 470 também. Só que a 470 não foi tão penalizada, vamos colocar assim, entre aspas, na LOA. Quando a LOA vai para o Congresso, primeiro eles consultam o DENIT, e a gente bota uma perspectiva. Nesse ano, como foi um ano de transição de governo federal, nós colocamos uma perspectiva em torno de um bilhão de reais. E aí foi ceifando, foi tendo cortes, ajustes, nós chegamos nessa LOA de 530 milhões. Nossa capacidade operacional, em que pese esteja bom, 3,3 vezes maior que o do ano passado, é maior do que isso. Então, por isso, nós estamos lutando, estamos brigando para nessa janela de remanejamento, já ter um grande aporte também na 470, essa primeira janela em maio, depois nós temos agosto e novembro. A gente transita entre as rubricas de recursos, não apenas interestadual, mas entre estados que porventura não performem. Porque o DENIT, para isso sem errar, isso tenho dito, esse ano está com uma realidade diferente. São 20 bilhões de reais no orçamento. Ano passado foram 6,8. Nós tocamos as obras de construção, o pessoal chegava em Brasília e dizia, mas Santa Catarina é rica, tem obra de construção rodando, aqui nós paramos, acolá paramos, enfim, vários estados pararam. O senhor falou de outros estados, eu posso citar, por exemplo, o contorno de Mestre Álvaro, a maior obra do Espírito Santo. Foi colocado lá 100 milhões de reais do governo federal, no passado, mas por quê? Porque eles tinham um acordo com a bancada lá. A bancada coloca um tanto e aí nós dobramos. O governo federal dobrou. Então a bancada aportou 100 milhões de reais e botaram mais 100 e permitiu tocar aquela obra. De certa forma, a gente teve aqui esse apoio, veio do governo do Estado e permitiu nós tocarmos principalmente a 470, porque senão, fatalmente, nós teríamos tido outra paralisia por conta daqueles 76 milhões, porque vejo que não é só para os quatro lotes. Tem contrato de gestão ambiental, desapropriação, supervisão de obra. Então são várias outras ações que correm em paralelo às obras de duplicação. Para fechar, pessoal, não falei, temos o viaduto do quilômetro 138 também de Rio do Sul, na pauta do DENIT. É outra obra de construção pontual, que também é um compromisso com a Condensul, o deputado Oscar Gutz e vários entusiastas dessa obra. Ela está ali no DENIT, está quente para sair. No início do segundo semestre, a gente já vai licitar e também é um anteprojeto via RDCI. Está a nossa ponte em curso, em andamento. Agora o Crema vai ter a licitação. Enfim, acho que as perspectivas são boas para a 470. É uma das melhores transformações que a gente vislumbrou de todos aqueles quatro empreendimentos que a gente colocou para vocês. Claro que a 285 termina esse ano, a 163 a gente vai avançar bem, é um contrato que já está mais destravado do ponto de vista operacional, mas a 470 é a nossa redenção. E os servidores estão com a faca nos dentes e realmente entusiasmados para quem sabe com esse orçamento bacana a gente poder começar a entregar os lotes, dar a resposta à sociedade que tanto quer, porque o que a gente quer desmistificar é isso, que o DENIT tem uma atração por uma mídia negativa natural, porque tudo que é problema na estrada se repercute muito. E as soluções, às vezes, e por isso eu agradeço esse espaço, para a gente mostrar pelo menos o encaminhamento que está sendo dado para a gente enxergar essas soluções no futuro próximo da 470. É uma oportunidade de a gente também mostrar o nosso trabalho, o nosso valor e que tem servidores ali que estão muito engajados nesse propósito. Muito obrigado a todos, fico à disposição. Quer recompor a mesa? Vamos voltar para os lugares? Show de bola. E o Vicilar, está aí também, que hoje trabalha no Estado, não é, Vicilar? É isso? Então, ele está representando o deputado Gera, é isso? Então, depois, não sei se quer dar umas falas também. Ficamos à vontade também, ouvir você e tal. Primeiro, eu falo o prefeito. E vamos voltar para os lugares, fazendo favor. E nada melhor do que quem entende e explica. Porque muitas vezes vem notícias e a gente fala coisas que não é. Então, nada melhor do que o Alisson aqui vir esclarecer para todos, que fiquei muito feliz com a explanação. E tem várias coisas que eu estou cobrando do Alisson, porque eu tenho que me aproximar a ele, que ele manda aqui na 470, no Estado, é ele que coordena. Então, ele, além do viaduto de Rutsu, ele agora não lembrou, mas ele sabe que eu tenho mais pedidos a ele, já que é a passarela em Rutsu para cima da van, tem que ter uma passarela, lá em Poço Rodondo, Oscar, tem que ter uma passarela, tem as maginais de Rutsu para fazer. Então, o Oscar sempre vai cobrando dele, até porque Rutsu elevado lá é muito importante, porque nós temos esse C que liga a presidente Getúlio, então é muito bacana que nós precisamos. E também, entre isso, nós temos ali, na nossa região, eu vou te passar o microfone ainda para dar mais umas palavrinhas, que é a nossa Trambudo Central, nós temos quatro municípios lá que ligam, que é Bras, Trambudo, Trambudo Central, Agrolanda e Atalanta. Então, nós precisamos dar uma melhorada boa lá, que ali é fácil, depois deles acabar o elevado em Poço Redondo e as marginais em Poço Redondo, aí logo ele começa a fazer o de de Trambudo Central, que ali é muito importante, realmente liga quatro municípios. Mas, claro, nós estamos aqui falando isso porque eu estou cobrando, isso tem que ter projeto e coisa, mas com essa liberação desse dinheiro que vai vir do orçamento, vai dar para fazer bastante coisa na BR-470. Enquanto que eu dou a volta aqui, eu te passo o microfone. Bom, as cobranças não param. O que eu queria destacar também, que talvez eu tenha esquecido ali, esqueci certamente na apresentação, é que assim, a BR-470, as demandas que eu tenho recebido de maio para cá, uma das cobranças muito fortes foi com relação à continuidade da duplicação de Indaial para frente. E isso, seja até, vamos colocar assim, um ciúme bacana com relação a 282 de Lages a São Miguel do Oeste, que saiu a licitação no ano passado, isso tudo por Brasília, pessoal. O que eu coloquei para Brasília no Fórum de Planejamento este ano? Que a 470 era uma prioridade do ponto de vista de Estado, a duplicação dela, em detrimento da 282 para frente. Porque, o que eu tenho repetido de forma reiterada, o pessoal do Oeste, do Extremo Oeste, também sofre com a 470, não é o pessoal só do Médio, do Alto Vale, também. A 470, nós temos três grandes eixos do governo federal que trazem para o litoral as cargas, enfim, os turistas, que é a 282, 470, 280. A 470, talvez seja, Egídio, aquela que tem o maior apelo, não só do ponto de vista de cornubação das cidades, mas também pelos portos, pela movimentação dos portos, e está chegando em um município complicado, que é Itajaí, navegantes, a própria estrutura viária de Blumenau, ela se confunde com a 470. Então, a sequência da duplicação é muito importante para nós, por isso, nós trouxemos para Santa Catarina, isso não é uma coisa ordinária, extraordinariamente nos foi concedido isso, trazemos para Santa Catarina a responsabilidade por continuar os estudos do EVTEA, para, no futuro, contratar um projeto de duplicação que vá de Idaial a Poço Redondo, e aí, quem sabe, abarque todas as suas demandas, porque as suas e de toda a sociedade para a região, porque ficar atuando de forma pontual, o DENIT, é muito difícil para nós, com dois engenheiros de projetos que nós temos ali, aprovar projetos picados ao longo de todo o estado de Santa Catarina, são 1.600 km de malha, então, para nós é importante reposição de carteira, porque, na sequência, a gente sabe que vem uma conversa por concessão, a gente tem cedido as malhas que já denotam o estudo de viabilidade adequado, então, acho que essa perspectiva de futuro é que nós não podemos perder, por isso, a gente trouxe para Santa Catarina, hoje os estudos estão sendo elaborados no DENIT, deputado, para continuidade dos projetos de Indaiá o Pouso Redondo, está ok? Ponte de Ibirama, quilômetro 111, não falta analisar absolutamente nada, eu até cobrei o analista hoje, antes de entrar aqui, porque eu sabia que ia ser pauta, nós empenhamos já 5 milhões de reais no contrato, está empenhado, inclusive, o seguro risco de engenharia, a empresa já nos garantiu, isso é informação de hoje, de agora de manhã que eu tive, garantiu que está fazendo o pagamento do seguro risco de engenharia que precisa para nós assinarmos a ordem de serviço, mas a liberação do seguro vem com uma vistoria da seguradora na ponte, então essa é a última pendência burocrática, vamos dizer que falta para nós estartarmos a ordem de serviço, começar com o projeto básico executivo e na sequência as obras de reabilitação. Nós estamos prevendo, olha, é uma obra complicada, eles vão abrir, o projeto básico executivo nós vamos dar seis meses para eles fazerem, e aí o prazo mínimo é de um ano, mas isso pode ser prorrogado dependendo do que a gente vai achar na superestrutura, por isso que envolve o risco de engenharia, porque quando eles abrirem aquela ponte pode ser que a gente tenha mais patologias do que identificamos inicialmente no anteprojeto. Então, por isso que eu prefiro a gente abrir, fechar esse prazo quando nós tivermos o projeto executivo em mãos. Vamos deixar o projeto avançar um pouquinho. Obrigado, Sr. Presidente Vicelar. Agradeço as palavras, ficou muito bem claro. Agora tirar as coisas do papel vai ser melhor ainda, que uns dias vai. quero aproveitar aqui convidar o deputado Carlos Humberto para fazer parte da mesa, os outros deputados tiverem que dar uma saída. Pode sentar aí, faz favor. também quero agradecer o senhor. Também quero agradecer o senhor chefe da Casa de Gabinete, secretário de Estado, da Casa Civil, Murilo Tomé, gastor, está representando o secretário da Casa Civil, o nosso amigo Sorato. prazer em estar aí com nós. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Ou melhorou agora, ficou melhor para ler aqui. Continuando os trabalhos, eu passaria a palavra agora para o prefeito de Vidal Ramos falar sobre a ligação de Vidal Ramos à Butebra. Pode ficar à vontade, prefeito. Talvez aí. Bem, meu muito bom dia aos senhores e às senhoras que estão aqui nessa sala, nesse importante tema, nessa importante manhã do início de maio, onde discutimos, talvez de uma forma inédita, política, para a condução de objetivos comuns, pensando com certeza no tema que mais hoje aflige todos os governantes do Alto Vale do Itajaí, que é a questão da infraestrutura e da mobilidade. Dizer inicialmente que me sinto duplamente representado aqui pelo prefeito Marcelo Rocha, inicialmente representando a Associação dos Municípios, em nome do prefeito Tomé, e também aqui representado pelo atual deputado Oscar Gutz, que foi prefeito da cidade de Pouso Redondo, que conhece bem a nossa realidade do dia a dia. No encontro da CNM, muito recentemente em Brasília, se tem cada vez mais claro de que a vida e o problema das pessoas está lá batendo na nossa porta todos os dias. Prefeitos e vereadores sabem disso. Aqui está comigo o vice-prefeito Ambrósio, hoje prefeito em exercício, secretário Rodrigo e também o vereador Jair de Souza, que sabem exatamente o que a gente está falando. E também os demais prefeitos aqui da Amave, também vejo o prefeito Doutel, lá da cidade de Apiúna, que não integra a Amave, mas também está aqui, porque a gente sabe que 470 não é um problema do Alto Vale, como aqui bem foi colocado, é um problema da região serrana, da região oeste de Santa Catarina. Cumprimentar inicialmente o deputado Oscar e os demais deputados presentes aqui, Humberto, Carlos Humberto, os outros deputados também que estavam e tiveram que sair. Aqui temos também suplentes, é o Jerry, o Dedonati, o Eloy Dedonati, suplentes de deputados também que estão aqui presentes. Pensar política pública de forma suprapartidária também é o caminho de políticos inteligentes. Nós fomos, num momento, nós fomos eleitos, tínhamos partidos, disputamos votos, mas a partir do momento de conquistarmos a cadeira, temos que trabalhar pelo bem comum da nossa sociedade. O Alto Vale do Itajaí é formado por 28 cidades, então é uma região que merece o respeito a nível de região, a nível de estado, a nível de Brasil. Nós somos em torno de 320 a 350 mil habitantes e hoje nós sofremos com a questão da mobilidade e da infraestrutura. Num passado bem recente, hoje já estão encaminhando, e aqui a obra do governo do estado, o trecho da 350 que ligando Alfredo Wagner e Ituporanga esteve interditado, então nós tínhamos uma única passagem, 470, para nós vivermos, para nós escoarmos a nossa produção, levarmos a nossa produção que é rica em agropecuária, em cebola, em tabaco, em fumo, e também levarmos o nosso paciente da quimioterapia, da radioterapia especialmente, para Blumenau, passando por essa estrada tão famigerada e tão temerosa como é a 470 hoje, o que ela representa para a gente. Eu apresento aqui, e também não é nem uma novidade, mas um pedido, reforçando um pedido, de algo que já foi também tema de audiência pública, lá na cidade de Vidal Ramos, com diversos prefeitos da região, desde Brusque até prefeitos lá do Alto Vale, pedindo e reforçando o pedido para a ligação asfáltica dos 34 quilômetros que hoje faltam entre a cidade de Botoverá e a cidade de Vidal Ramos. Apenas 34 quilômetros. Existe um pré-projeto já elaborado, que lá, pelos anos de 2012, foi municipalizado um trecho, então, a prefeitura de Botoverá executou até as cavernas de Botoverá, então, restando aquele trecho das cavernas de Botoverá até a fábrica da Votorante em Cimentos, ali na cidade de Vidal Ramos. E por que essa estrada? Primeiro, porque essa estrada pode ser o caminho, pode ser a via para todo o transporte do calcário que sai de Botoverá para o Alto Vale, para o Meio Oeste, para a Serra Cadarinense, passando hoje pela 470. Então, já seria um tráfego muito intenso de caminhões que passaria por Vidal Ramos, logo estaria a 350, poderia ir para a 282, poderia chegar na 470 acima de Rio do Sul, onde também já não é mais tão problemática. Seria também o canal de exportação do cimento de Vidal Ramos, que poderia ser exportado, mas também poderia ser usado muito na construção civil do litoral norte, mesmo do litoral sul, para o porto de Itajaí, que também estaria perto. Então, a produção cimenteira de Vidal Ramos, que hoje é uma das maiores fábricas de cimento do sul do Brasil, ou do Brasil, poderia também vir e trazer esse, que hoje passa basicamente pela 470 e pela 282. Traria também a produção de cebola, que a região dentro do Alto Vale do Itajaí, nós temos uma grande região produtora de cebola. Traria também para 101, depois se destinando aqui para as regiões que são os centros consumidores hoje de São Paulo e Rio de Janeiro. poderíamos pensar mais longe, poderíamos pensar na maçã de São Joaquim, que ao invés de descer pela 282, poderia vir para a Vidal e vir para o porto de Itajaí. Lembrando que hoje Itajaí até Brusque já tem uma rodovia duplicada. Porque às vezes eu fico pensando como é que ali se teve tanta força e Brusque desenvolveu por conta disso. Rio do Sul ficou atrasado pela questão de infraestrutura. Brusque desenvolveu pela rodovia duplicada que tem. A gente sabe que rodovia é sinônimo de desenvolvimento. O município de Vidal Ramos hoje está entre os dois maiores roteiros turísticos de turismo religioso do Estado. Nós estamos entre Nova Trento, o Santuário de Santa Paulina, e o recém-construído Santuário de Nossa Senhora de Lourdes na cidade de Ituporanga. Então é um canal importante de turismo também para a nossa região. Então vamos pensar em economia, vamos pensar em turismo, vamos pensar em proteção de vidas. E a gente leu em algum momento e isso políticos já se manifestaram de que esses 34 quilômetros entre Botuverá e Vidal Ramos trariam automaticamente 30% do fluxo de trânsito da 282 para a 486 Vidal Ramos e também da 470. Porque eu tenho certeza que todos os municípios ali do Alto Vale, da região da Cebola, da Serra, do Meio Oeste, viriam para o litoral norte e hoje é o grande boom dessa população ali, Perequê, Meia Praia, Balneário, Itajaí, Barra Velha, Pissarras, viriam pela 486. Então, com certeza, estaríamos desafogando a BR-470 e também a 282. Especialmente pensando e cuidando da vida humana que é para ela que nós trabalhamos. Nenhuma política pública vai ser desenvolvida se nós não tivermos como objetivo final preservar a vida, conservar a vida e manter as pessoas na sua integridade. E, fora isso, o desenvolvimento viria para a região e eu penso, claro que eu preciso pensar em Vidal Ramos, mas eu vou pensar também no meu vizinho Leoberto Leal, no meu vizinho em Buia, na minha vizinha Ituporanga, Chapadão do Lajeado, porque nós somos uma região culturalmente rica e geograficamente muito abençoada. E o turismo, como hoje o caminho é Urubici, como hoje é São Joaquim, também viria para essa região, até porque já temos em Vidal Ramos empresários de Brusque investindo fortemente na área de turismo rural também. E o progresso e o desenvolvimento só virá se tivermos estradas. De outro jeito ele não virá. Então eu agradeço o deputado Oscar, nosso amigo pessoal pela qual a gente tem tanto respeito, a oportunidade de vir aqui e representar os outros prefeitos também, especialmente os da região da Cebola, e colocar que esse é um anseio da região e é um anseio antigo. E ele não é mais um sonho impossível. Quando hoje a gente comenta qualquer pessoa, qualquer político de Vidal Ramos, independente de sigla partidária, falar sobre a estrada da Vidal Botovera, a população debocha da gente. Porque a gente caiu no descrédito historicamente, está se pedindo isso. Vidal Ramos completou 65 anos de existência enquanto município. E nós temos ainda uma única ligação asfáltica que nos leva a Embuia e Ituporanga. Nós ainda dependemos de estrada de chão Botovera, dependemos para a presidente Nereu e dependemos para Leoberto Leal também. Então estamos pedindo em nome de Vidal Ramos, em nome da região do Alto Vale, uma atenção bastante especial a esses 34 quilômetros que mudariam uma vida não só de Vidal Ramos, mas de toda a região. Muito obrigado pela oportunidade que tive de representar o município aqui. Obrigado, prefeito Nelson. Muito bem colocado. Quero aqui aproveitar também, chego mais prefeito do Alto Vale que o Marcelo, eu vi agora. Bem-vindo aí, Marcelo, junto com os outros prefeitos todos aqui de Embuia, de Chapadão do Lajeado e vice-prefeito de... Como é que é? Vai sair? Vê do Marçom? É. E aproveitando aqui e corrigi um erro, que antes eu falei vice-lá preto, o Alisson. O Alisson. E aí agora eu vou pedir para o pessoal entender que ele vai ter que pegar o voo e vai ter que se despedir. Mas obrigado por tudo, Alisson. Um grande abraço e estamos juntos. Passo a palavra agora rapidinho para o Mocir Melo para falar sobre a região de ligação ao Planalto. Se o Mocir podia ser breve porque todo mundo tem em voo daqui a pouco e o horário está passando. Beleza? Com a palavra. Cumprimentar o deputado Oscar Gutz em nome dele e todos os deputados. Prefeitos presentes, vereadores, a causa muito nobre que nós estamos vivenciando aqui. Cumprimentar também os empresários, em nome deles aqui o Valmir Schlata, o Sebastião da Silva, representante Santo Terezinha e todos os empresários que são responsáveis pelo desenvolvimento também dos municípios. Ligação asfáltica Alto Vale e Planalto Norte. Por que Santa Terezinha está presente? Porque ela aproxima essas duas regiões. Ela faz parte do processo de ligação e é onde se torna de forma mais nobre e de menor distância entre os dois Planaltos. Santa Terezinha. Santa Terezinha contém hoje 8.760 habitantes, 715 quilômetros quadrados de área e contém 2.200 quilômetros de estrada de chão para ser administrado. É um município rico em produção. A gente colocou uns dados hoje ali. Hoje nós temos a produção de tabaco em torno de 13,8 milhões de quilos. O mel, conhecido como a região da festa do mel. O soja, aproximadamente 26 milhões de quilos no ano de 2023 a ser colhidos nessa região. O milho, o trigo, ali vocês estão presenciando a quantidade de quilos. então é um município de realmente uma produção muito grande. E aqui vem a nossa realidade nos dias de chuva. Toda aquela produção ela é escoada para 470, porque a gente não tem acesso ao Planalto Norte. Então, nós temos duas empresas que fazem o colhimento dessas lavouras e eles têm que trazer na 470 para escoar até os portos e outras empresas. Então, nos dias de chuva, a gente tem essa situação para trabalhar em Santa Terezinha. Aqui um pouquinho da nossa realidade, como que acontecem as situações nessa parte ali de estacionamento de cargas é onde a gente vai estar mostrando para vocês as responsáveis pelo escoamento da nossa produção, que hoje em Santa Terezinha nós temos a Big Safra e a cooperativa. Então, são as duas empresas que fazem o colhimento e o escoamento de toda a produção de Santa Terezinha. O que nós precisamos? Nesse momento, de forma humilde, a gente solicita o empenho de todos os deputados, governador, para que nos... A primeiro momento, no primeiro momento, 15 KMs de pavimentação, que é chegar até as duas empresas que são responsáveis pelo escoamento de toda a nossa produção. Claro que não para por aí. Nós estamos sendo humildes e pedindo socorro para que 15 KMs sejam feitos de forma urgente, emergencial. Por que esses 15 KMs? Porque nós precisamos manter essas duas empresas em Santa Terezinha. A dificuldade deles é que eles, às vezes, têm que pedir para que o agricultor não traga mais o produto colhido porque eles não têm onde colocar. O que acontece? Com a dificuldade de chegar nas empresas, os motoristas não querem mais fazer o transporte, porque a despesa é muito grande de colocar carretas pesadas buscar esse mantimento lá, esses grãos. Somos o terceiro no Estado em produção de fumo, oitavo no Brasil, então, um município extremamente rico. temos aí os maiores grupos de tabaco dentro de Santa Terezinha, ali eu citei, a Sousa Cruz, a Filsmore, a JTI Japão, a China Tabacos, estão lá dentro. E uma coisa triste, vocês viram a realidade de produção de Santa Terezinha, mas nós estamos em uma situação de DH abaixo. E aí, pergunta-se por que se há um município que produz tanto e o DH abaixo. Será o que está faltando? o difícil de acesso, então, as descargas, seus caminhões para buscar nossa produção devido à falta de pavimentação. Então, esse é o porquê que a gente está solicitando 15KM, que é até chegar às duas cooperativas que nós temos lá. Mas que o desenvolvimento de Santa Terezinha e todos os outros municípios já citados aqui dependem dessa aproximação Planalto Norte com o Vale. É a forma da gente desenvolver essa região. aqui eu tenho o depoimento de motorista e pessoas que vivem o dia a dia, para a gente ser bem breve, deputado Oscar, e gostaria que vocês ouvissem o que eles têm a dizer. Então, a estrada de acesso para chegar aqui no Rio da Zanta, na Big Safa e em outras empresas ela é complicada porque a gente trabalha com carreta, caminhão pesado, nos dias de chuva a gente não pode vir e efetuar os cargamentos no estilo, onde há bastante produção para os portos e a gente quebra caminhão, estraga muito o pneu do caminhão, onde muitos motoristas não querem vir aqui na região carregar, aí tendo dificuldade de escoar. E assim, a importância do asfalto tanto para o pessoal que produz que precisa escoar safra nessa região e tanto para nós como caminhão a importância do asfalto ela é muito grande porque dias de chuva, dias de sol nada mais importa pode entrar aqui com qualquer tipo de clima, facilitando muito a nossa vida e a do produtor e dos empresários da região. A Big Safa encontra um grande problema na questão de trazer caminhão para carregamento. A gente anuncia digamos 20 cotas para carregamento todo dia que seria necessário para a gente liberar espaço mas a dificuldade é na transportadora por questão de estrada eles perguntam o acesso para a gente e a gente informa o acesso e muitos caminhões recuam por conta de ter encontrado a estrada de chão porque hoje em dia você competir com frete em cima do asfalto é bem mais difícil porque a gente tem 15 km de estrada de chão e é complicado. Então o que a gente pede é o empenho dos deputados deputado Oscar obrigado pelo espaço e parabéns por estar implantando essa frente parlamentar aí e aos amigos deputados que fazem parte dessa casa que abracem a causa e nos ajudem hoje nós podemos dizer assim a Santa Terezinha precisa sair da UTI e essa ligação vai ajudar ao desenvolvimento do povo de lá muito obrigado. Obrigado Mocir obrigado pessoal de Santa Terezinha realmente é bem complicado a gente já foi em loco lá várias vezes inclusive domingo a gente estava lá só para o Vicilar Preto que está representando o Gere isso Vicilar representando o nosso secretário Gere da infraestrutura que já deu sinal para realmente essas obras saírem do papel então a gente trabalha em conjunto que nem eu falei antes é sem sigla partidária é trabalhar para desenvolver Alto Vale eu quero aqui também agradecer o nosso amigo Fernando de Pouso Ardondo e o Jaisson que são o Jaisson é funcionário mas acho que é o que mais ganha lá na verdade e o Fernando é o proprietário o Fernando faz muita obra para o Estado para os municípios com infraestruturas então parabéns estar aí junto que vocês além de vocês saberem fazer obras vocês podem dar muitas ideias para nós para frente que tem obras realmente que estão um pouquinho fora do valor muitas vezes que umas empresas ganham e a gente não concorda com isso a gente é muito sério e vocês também então eu sempre falo para a população o que nós temos que olhar um pouquinho para nós conseguir mais coisa não jogar tanto dinheiro público por ralo que a gente vê hoje nesse nosso país no próprio nosso Estado estou encontrando tanta coisa que eu que sou uma pessoa que gosto das coisas certinhas eu fico muito triste muito decepcionado do nosso dinheiro ser jogado fora muitas vezes nós podíamos fazer uma rodovia de 10 quilômetros onde o dinheiro é jogado fora em outras situações se paga aluguel em coisas que não precisa que eu já fiz vídeo então eu quero pedir a população que está aqui nesse momento que está nos ouvindo que todos independente do governo federal estadual que vê onde é que é o dinheiro é jogado fora vamos dizer assim passam para a gente passam para a gente independente se é federal ou estadual eu gosto de corrigir essas coisas porque quando fui prefeito eu economizei muito eu cuidava mais do dinheiro público do que do meu e eu quero continuar sendo essa pessoa e fazendo isso para a nossa população que tanto soa tanto sofre e paga tanto imposto então vamos olhar com carinho e vamos ajudar a cuidar da nossa nação e do nosso estado e dos nossos municípios eu agora passo rapidinho a palavra para o eu vou quebrar o protocolo aqui que o Humberto está com pressa o Atílio já votou Humberto passa a palavra para ti rapidinho pessoal boa tarde bom dia nós não moçamos parabenizar o senhor deputado Oscar pela pela iniciativa da instalação dessa frente parlamentar o deputado Antídio também nosso querido amigo aqui de parlamento aos representantes aqui na mesa prefeito Nelson de Vidal Ramos em nome dele as autoridades eleitas aqui presentes o preto da Secretaria de Estado do Planejamento eu tenho muito pouco a acrescentar só deixar como ideia prefeito que o senhor obrigue também para ligar Petrolândia até na 282 falta ali uns 20 quilômetros de asfalto ajuda muito se nós fizermos também Vidal Ramos a Botoverá aqueles 30 e tantos quilômetros que faltam para nós ligarmos a serra ao litoral catarinense por aquela passagem que vai ajudar tanto a Santa Catarina e a BR 470 coloco o desafio para o preto também do governo do estado porque apesar de nós acharmos como foi dito aqui pelo prefeito existe só uma questão a ser resolvida Antônio Raio não está na sua na sua totalidade duplicada da rua primeiro de maio em Brusque até Botoverá falta a duplicação ainda se você hoje tivesse a Botoverá a Vidal Ramos pronto nós não teríamos como escoar o trânsito de Botoverá até Brusque porque você também não consegue mais trafegar ali dentro então é um conjunto de obras que tem que ser formulados para que funcione essa ligação e o governo do estado quando for fazer esse investimento que tem que fazer isso é primordial para Santa Catarina ligando o Vale da Cebola o Alto Vale catarinense ao litoral de Santa Catarina é uma via de escoamento de safra de produtos mas também de turismo importantíssimo tem que botar também o término da duplicação da rodovia Antônio Raio da rua primeiro de maio ao município de Butoverá é importantíssimo essa obra fico feliz e ao mesmo tempo triste vendo a reunião de hoje todo o empenho do Denit o seu Alisson esteve aqui apresentou os recursos mas infelizmente deputado eu e o senhor conversamos sobre isso ontem data de término ninguém nos dá como também ninguém nos dá a data do início da duplicação de Indaiá e em diante no mínimo a recuperação da rodovia que hoje eu não costumo chamar de rodovia aquilo ali é uma picada que tem por ali com ponte com buraco e quando dá a gente vai desviando nos trechos que a gente ainda encontra de uma rodovia que ficou no passado porque ela não existe mais aquilo ali nem na Ucrânia bombardeada tem rodovia tão ruim quanto aqueles trechos ali são importantes é verdade isso são importantes reuniões como essa para que nós os representantes eleitos do povo de Santa Catarina possamos expressar aquilo que o catarinense tem para dizer para os governantes para o governo federal o que a nossa população o que os nossos produtores é uma vergonha que um Estado como o nosso que nos orgulha tanto em tantos quesitos quando precisa ter os investimentos necessários para que a gente continue crescendo e para que dê segurança às nossas famílias para que a gente possa se locomover a gente tenha tanta dificuldade para conseguir as melhorias parabéns ao senhor não tenho dúvida que através da sua liderança dos seus pares aqui os senhores conseguirão acompanhar a evolução das obras que elas aconteçam num ritmo mais acelerado do que a gente tem hoje pena que o Alisson já foi embora que em vez de estudo a gente tenha um projeto da duplicação da 470 no trecho que falta para que a gente também procure os recursos para que naquele trecho tomando de exemplo os que estão sendo feitos hoje trecho 1 trecho 2 trecho 3 e trecho 4 1, 2, 3 e 4 lá não ocorra essa demora e essa falta de preparação como foi na parte aqui de baixo obrigado obrigado Carlos Humberto com a palavra rapidinho o deputado Atilio agora Atilio Lunelli o italiano de Jaraguá esse é poderoso Atilio Lunelli muito bem quero aqui primeiramente cumprimentar ao nosso querido deputado Oscar Gutz que preside esta comissão tão importante e em seu nome cumprimentar a todos os membros da mesa a toda essa seleta esse seleto grupo de senhoras e senhores prefeitos vereadores que aqui se fazem presentes e dizer o seguinte tudo isso que nós estamos discutindo aqui já passou do ponto já passou da hora eu sempre sou muito crítico muitas vezes mal interpretado mas nós somos do trabalho da seriedade da honestidade e vamos diretamente ao ponto aqui o nosso presidente da Freta Ansesc o Dagno Roberto Schneider que vem e coloca todos os dias nós como presidente da comissão de transportes e desenvolvimento urbano que é uma comissão importantíssima também da qual nós presidimos e gostaria de colocar à disposição também para que nós trabalhássemos fortemente juntos e unidos para ver se nós conseguimos pelo menos minimizar hoje as questões que tanto custa e que não condiz com a realidade do povo catarinense esse povo ordeiro e trabalhador mas eu quero colocar o seguinte senhoras e senhores muitos e muitos e não criticando a ninguém nem aos que passaram por aqui mas eu sempre digo o seguinte nós como o ex-prefeito Oscar hoje nosso deputado como eu também que fui dar a minha dedicação administrando o nosso município do Jaraguá do Sul e administrando com seriedade com competência com valorização de cada centavo do dinheiro público nós que viemos uma família muito simples muito humilde deputado Napoleão que fomos empregado também hoje empresário com mais de 5 mil colaboradores nós sabemos realmente onde o calo aperto não quero aqui desmerecer ninguém mas quem esteve dos dois lados da mesa ou dos quatro cantos da mesa como nós tivemos nós sabemos realmente o cuidado e a valorização de cada centavo do dinheiro público então isso que nós estamos fazendo aqui é uma dedicação uma contribuição nós deputados graças ao bom Deus temos hoje 40 deputados em harmonia aqui na nossa LESC nós trabalhamos um ambiente muito muito promissor e eu tenho certeza que nós vamos obter um resultado espetacular com essa equipe de deputados que aqui temos hoje mas nobres amigos prezados senhoras e prezados senhores eu acabei de vir agora de uma reunião aqui junto com o nosso secretário da fazenda para que os senhores tenham ideia a folha do estado custa 20 bilhões por ano 20 bilhões por ano no ano passado e não estamos aqui falando mal de nenhum funcionário público me perdoem gente mas no ano passado foi dado 3,5 bilhões que representa que está hoje no pagamento do estado aumentou em 3,5 bilhões ela cresce vegetativamente sem fazermos absolutamente nada 4% ao ano isso representa representam 800 milhões por ano o que eu quero dizer com isso tudo nós lá de trás como colono que somos ainda hoje ainda hoje sou agricultor sou produtor rural suínocultor nós trabalhamos sempre com visão de futuro as nossas empresas nós temos que ter um planejamento elas não podem nós não podemos correr o risco de amanhã ou depois quebrarmos e é muito fácil quebrar uma empresa no nosso país pela insegurança que nós vivemos mas nós temos um compromisso muito sério muito responsável com os nossos colaboradores com as famílias deles então é assim que deve ser feito e muitas vezes no setor público não se olha isso vamos resolver o problema este ano vamos resolver o problema no nosso mandato são quatro anos e o que às vezes precisa ser resolvido é impurado para debaixo do tapete eu enfrentei isso na nossa prefeitura municipal de Jaraguá do Sul problemas que estavam 15, 20 anos que não foram resolvidos nós colocamos para cima da mesa e resolvemos tanto é que nunca teve nenhum dia de greve sequer em Jaraguá do Sul nós enfrentamos 31 dias de greve mas eu coloco isso no sentido de olharmos para o futuro a administração planejada gente o Estado o Estado ele tem a responsabilidade como os prefeitos também com visão de futuro e responsabilidade com o dinheiro público e aí sim nós vamos parar de andar igual um cachorro querendo morder no rabo e nunca saímos do lugar esta é a pura verdade do que acontece em muitos municípios no Estado de Santa Catarina e no nosso país com esse desgoverno inclusive que nós estamos vivendo hoje e aí impacta nisso tudo que está aqui o nosso trabalhador rural o nosso colaborador que estão lá pagando inclusive imposto de renda com 2.300 2.400 reais gente estão tirando da boca das pessoas não podem mais fazer um supermercado uma farmácia essas verdades tem que ser colocadas em cima da mesa então nobre colega Oscar Gutz que vem da luta do volante do caminhão certo nós que viemos lá do pé rachado amassador de pantano não quero aqui gente não estou aqui defendendo ninguém falando mal de ninguém mas gente está na hora de nós botar ordem na casa e pensarmos em relação ao futuro e tenho certeza que esses tipos de problema aqui o setor público ele tem que ser parceiro ele tem que ser parceiro da iniciativa privada de quem produz de quem gera emprego e renda ele tem que ser um facilitador e não um complicador como que nós vivemos nas últimas décadas nos últimos tempos então é isso aí contem conosco comissão de transporte e desenvolvimento urbano à disposição e vamos trabalhar juntos e unidos meu fraternal abraço a todos obrigado deputado preciso que eu tenha uma entrevista obrigado senhor obrigado deputado Antidio Lunelli Antidio Lunelli Antidio Antidio Lunelli esse italiano aí ele é bom esse aí é bom mas é verdade quando uma pessoa sincera fala que bonito sinceridade transparência e é assim que funciona aproveitar lá rapidinho agora também não podemos deixar de nosso amigo deputado Napoleão dar a sua mensagem também nós estamos um pouco atrasados daqui a pouco eles vão ocupar aqui o plenário nós temos que se arrancar mas rapidinho deputado fica à vontade bom dia a todos todos os presentes é um privilégio poder estar aqui ao lado do deputado Oscar ao lado dessa luta que é uma luta de cooperação de todos nós eu cumprimento a todos com muito carinho enfim o nosso objetivo aqui é reafirmar o compromisso nós ontem tivemos justamente aqui o lançamento da frente parlamentar em defesa também da duplicação da BR-280 que faz uma ligação super importante entre o oeste catarinense e São Francisco do Sul e agora essa frente parlamentar da BR-470 isso demonstra a união tanto da bancada do Vale do Itajaí como da bancada do Norte em favor daquilo que é em favor de Santa Catarina e até para o desenvolvimento do Brasil dado que são duas vias altamente estruturantes e super estratégicas para fazer a ligação do agronegócio da indústria ao nosso sistema portuário Santa Catarina tem o menor litoral do Brasil e a maior quantidade de portos do Brasil então isso demonstra a pujança desse estado que tem a força do agronegócio a força da indústria que faz a ligação via BR-470 via 280 de toda essa produção para os portos para serem exportadas e através dos portos aquilo que foi importado em termos de insumo para abastecer a nossa indústria e para abastecer o nosso agronegócio portanto são vias estratégicas estruturantes são artérias para o desenvolvimento do estado e que estão entupidas especificamente em relação a 470 matando centenas de pessoas todos os anos nós muitas vezes quando vemos um acidente de avião que mata 100 mata 70 mata 80 pessoas o mundo para o mundo para por um acidente aéreo e a 470 tem acidentes aéreos como esse repetidamente todos os anos imagina se a gente pudesse voltar no tempo e soubesse que com investimento X em tecnologia um avião o desabamento dele pudesse ter sido evitado o mundo todo se consternaria e faria aquele investimento pois a BR-470 tem aniquilado vidas ano após ano e eu falo de cadeira porque tive um pai morto em acidente de trânsito na BR-101 ainda não duplicada um irmão morto na 470 em virtude da sua não duplicação então são vidas humanas que estão sendo perdidas além do que dizimando as nossas empresas matando na veia o empreendedorismo matando empregos cerceando sonhos diminuindo perspectivas afastando a possibilidade de investimento e nosso desenvolvimento se nós temos o Vale Norte e na soma do Vale Norte a pujança do estado de Santa Catarina em tantos e tantos aspectos isso é da porta para dentro porque a gente produz tecnologia e agro que vai para o mundo só que da porta para fora tem que ser transportado numa BR-470 e numa 280 que são realmente caóticas então a Assembleia Legislativa está irmanada nessa causa sobre a liderança no caso da 470 aqui com o deputado Oscar que lidera todos nós e toda a bancada do Vale junto com toda a bancada do Norte estamos aqui 100% alinhados para fazer a defesa daquilo que sou necessário para virar essa página e conduzir Santa Catarina cada vez mais avante alavancando o nosso desenvolvimento muito obrigado a todos obrigado deputado Napoleão sempre é uma honra escutar o deputado Napoleão falar na radialista não é fraco esse menino meu amigão meu amigão e vai lutar muito pela nossa rodovia 470 quero também agradecer o meu chefe de gabinete todo o pessoal que trabalha aí até queria que vocês se apresentassem um por um aqui ligeirinho os que estão aqui temos no gabinete para o povo saber para quem vocês tem que trabalhar bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes colocamos todo o nosso gabinete 207 à disposição de toda a comunidade de Santa Catarina meu nome é Josimar todos me chamam de Tigüera qual vocês lembrarem primeiro podem me chamar fiquem à vontade vou apresentar aqui o nosso colega Leonardo deixar ele falar por ele rapidinho né bom dia a todos meu nome é Leonardo sou jornalista faço a parte de assessoria de imprensa no gabinete opa bom dia a todos um prazer estar aqui com todos vocês hoje meu nome é Luiz Fernando sou assessor jurídico do deputado Oscar e estamos à disposição de todo mundo aí obrigado bom dia a todos meu nome é Thiago Martins faço jurídico junto com o Luiz Fernando também estamos à disposição aí o que precisar em nosso gabinete está com as portas abertas obrigado meninos tem mais a Eliane o Ronaldo e o Yamara né a Eliane faz muita parte da saúde queremos agradecer eles também e está aí eles estão aí para trabalhar 12 horas por dia não é 6 estão aí para trabalhar 12 horas pode cobrar que esse é o meu lema com eles então vamos aproveitar passar a palavra o Vicilar já está com pressa Vicilar então vou passar a palavra primeiro para o Maico o Maico Luiz que representa da vice-presidência da regional do Alto Vale da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina muito importante fica com a palavra Maico Fasciski bom dia deputado é um prazer tê-lo o convite de estar aqui hoje saudar o senhor a gente cumprimenta todos os políticos prefeitos vereadores aqui presentes quero cumprimentar também o meu colega Riccieli Hamlov que ele é vice-presidente da CIRS lá de Rio do Sul e saudar através dele todos os empreendedores do Alto Vale e de toda a região que está aqui presente deputado eu estou agora em julho completando três anos na cadeira de vice-presidente da Fasciski para o Alto Vale e a gente já sentou várias vezes para debater o tema na RCBR 470 tanto é que na campanha quando a gente entregou os candidatos na época o GR também está aqui a cartilha do nosso Voz Única está lá o nosso pleito como prioridade a Fasciski pediu cinco pleitos de cada regional a gente colocou os cinco mas a prioridade nossa era a 470 e ela é desde a primeira edição da cartilha do Voz Única desde a nossa época de CGSC a BR 470 já era como foi falado aqui um pleito porque a gente entende a gente vê que é uma rodovia que cruza o coração do Estado que não vai beneficiar só o Alto Vale vai beneficiar o Vale vai beneficiar o Oeste e o Estado com certeza num todo a Fasciski atende lá no Alto Vale deputado 11 associações empresariais inclusive a de Pouso Redondo lá que o seu filho assumiu agora há pouco e dessas 11 associações a gente atende 18, 12, 28 municípios então a gente está também de portas abertas o presidente Sérgio pediu para eu estar representando ele aqui hoje que ele foi para o presidente Getúlio não vai voando vai ter que ir de carro hoje tinha agenda vai estar lá amanhã também na Circe então pediu que eu viesse representá-lo aqui colocar a Fasciski à disposição dessa equipe a gente tem os dados como o deputado anteriormente falou aqui 60% dos pleitos do Voz Única é infraestrutura então a gente tem muito a ajudar nós não estamos aqui para criticar o presidente Sérgio também já esteve do outro lado da mesa já foi presidente da Celesc da Fazenda então ele tem conhecimento de causa e sempre coloca isso para a gente então a gente quer com certeza contribuir com o grupo muito obrigado obrigado Mike por representar muito sempre trabalharam em prol disso a gente é prova disso e vamos continuar a trabalhar em conjunto que eu acho que nós juntos temos bastante força e mais força precisamos sim de todas as entidades mas parabéns muito obrigado e agora sim então vamos aproveitar ouvir agora o vice-lar que veio representar o deputado Gery e o secretário até para falar para o vice-lar vice-lar preto aquele projeto de Santa Terezinha existe três projetos inclusive mas o que mais está pegando é o projeto que liga de Santa Terezinha a Rio da Anta e esse projeto ele vai até na Colônia Rute se eu não me engano é o nome do lugar Colônia Rute mas no primeiro momento que nós queremos que atualize esse projeto vicilar é até Rio da Anta que seja aqueles 14 quilômetros que não tem uma ponte não tem um bueiro uma obra facinho para fazer uma obra barata para fazer e eu acho que nós temos que dar valor ali quem viu o vídeo ali que o Mocir passou ali caminhão tombando o caminhão tem que ser puxado e não é caminhão pequenos ali é muito muito grão muito fumo milho enfim soja e eu passei lá inclusive vi as patrolas puxando esses caminhões quando dão conta então deixar bem claro isso que era uma obra já falei que o secretário sugere é a favor e eu acho que é uma obra que realmente a nossa equipe junto com o governador Jorginho Mellon vão olhar com carinho a atenção e essa ligação ao Planalto que é muito importante para desenvolver então deixo a palavra agora para o vicilar fica à vontade e depois nós vamos encerrar porque senão nós todo mundo vamos perder os voos bom dia a todos serei breve deputado primeiramente eu gostaria de cumprimentar deputado Oscar tive o prazer de conhecê-lo ainda como prefeito em seu nome e cumprimento a todos os presentes primeiramente em nome do governador Jorginho Mello em nome do governo do estado do secretário de infraestrutura Jerry Comper deputado e do secretário adjunto Ricardo Grando no qual nós gostaríamos de parabenizar pela iniciativa da 470 de montar essa frente pela 470 assim como a 280 é importante mas para o estado de Santa Catarina a 470 há anos ela já passou o tempo dela assim como o Antídio comentou de ter sua conclusão e pensarmos em uma ampliação e duplicação sim no mínimo até a 116 é uma rodovia de extrema importância eu acho que a prioridade da economia de Santa Catarina todas as rotas econômicas as rotas de escoamento tanto da produção agrícola industrial e também turística do estado de Santa Catarina passa pela 470 hoje ela passou do seu tempo nós precisamos que assim com essa frente parlamentar assim como o fórum parlamentar catarinense garantir que essa obra tenha continuidade mas garantir que tenha recursos suficientes para que possa termos investimentos que lhe sejam que garanta agilidade e o término dessa obra eu acho que trabalhei 14 anos dentro do DENIT sei da capacidade técnica mas precisamos realmente por isso que eu falo dessa frente parlamentar o apoio para que seja cobrado e mantido esse investimento nessa rodovia de acordo com a necessidade da obra e assim como sabemos da importância dela além da obra nós não podemos deixar de lado a manutenção não só da 470 onde o trecho está duplicado e sim de toda a malha rodoviária catarinense principalmente a malha rodoviária federal esse investimento de manutenção ele não pode ser esquecido eu vi os números hoje que tem até a questão de números temos uma boa notícia porque é um valor significativo para investimento e manutenção eu acho que o investimento de rodovia não é só infraestrutura a infraestrutura rodoviária a infraestrutura rodoviária investimento de rodovias é também a melhoria no desenvolvimento econômico e social do estado catarinense então ela passa pelas rodovias a dificuldade apresentada hoje nós estamos discutindo 470 duplicação hoje nós podemos estar somente discutindo as ligações nesses pequenos municípios nos seus acessos nas suas indústrias que estão no interior mas hoje ainda nós estamos discutindo 470 e 280 e principalmente as rodovias estaduais também que é de nossa responsabilidade sabemos que eu aproximadamente faz duas semanas que assumi a superintendência de infraestrutura do estado recebi a missão do governador Jorginho Melo e do secretário de infraestrutura Jerry Comper de transformar o orçamento mesmo reduzido transformar esse orçamento em investimento em resultado e em melhoria nós sabemos das dificuldades de hoje nós temos vários contratos de obras de infraestrutura com obras novas de implantação mas temos que dar uma prioridade para a nossa manutenção estadual a manutenção do estado hoje ela está carente então ela precisa de uma observância significativa porque além de ter investimento em novas rodovias nós precisamos manter o que temos então esse desafio o governador Jorginho Melo passou para mim estamos agora com o secretário Jerry Comper do estado com o compromisso de levantamento de investimento de novos investimentos além dos existentes mas acho que o compromisso principal é a melhoria na infraestrutura na manutenção e continuidade nas obras existentes e contratadas então eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade o secretário Jerry deputado mandou um abraço sabe da importância da 470 é da região dele infelizmente hoje ele não pôde estar presente mas mandou um compromisso do governo do estado assim como o Jorginho Melo em apoio a todas as rodovias não apenas na 470 e eu sei que essa frente está em boas mãos porque eu conheço o trabalho e esperamos ter que o estado está de portas abertas para a melhoria do nosso desenvolvimento econômico do estado muito obrigado obrigado o Vicilar é sempre um grande amigo e a gente sempre teve muito respeito um pelo outro e fui sempre muito bem atendido por ele e a equipe dele da época já como prefeito e agora nada melhor para nós escutar o nosso Dagnor Schneider o presidente da FETRANSESC nada melhor do que ele ser o último a falar porque ele é como é que é o mestre o mestre que vai vai falar muitas coisas que ele sabe o que é uma rodovia o que é um caminhão então fica a palavra Dagnor boa tarde boa tarde a todos cumprimento especial ao nosso presidente da comissão de infraestrutura deputado Oscar cumprimentando a todos são todas lideranças aqui que a gente vê são lideranças empresariais lideranças políticas e representação da comunidade principalmente do Alto Vale mas eu acho que quando a gente fala de infraestrutura e eu como represento o transporte rodoviário de cargas em Santa Catarina eu sempre falo o seguinte nós desenvolvemos a nossa atividade sobre rodovias e ninguém mais do que nós sabe qual é a consequência de uma infraestrutura rodoviária no estado e na realidade que nós estamos e nós tomamos a liberdade como foi citado pela FASISC o Egídio é o nosso nossa grande referência através de uma base de informação da própria FIESC nós também trouxemos para cá um recorte especial e nós tivemos a oportunidade de fazer essa apresentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa um recorte especial de um trabalho de pesquisa que também a CNT faz em todas as rodovias brasileiras e a gente fez um recorte especial sobre as rodovias de Santa Catarina e o que essa pesquisa trouxe para nós esse levantamento Santa Catarina é o quarto ou quinto estado que mais arrecada mais contribui com o governo federal ou seja nós somos um estado extremamente pujante dinâmico tanto no setor agropecuário quanto no setor da indústria em contrapartida a condição rodoviária nós estamos hoje a 16ª piores ou seja Santa Catarina é o 16º estado com piores rodovias no Brasil Santa Catarina infelizmente carrega ainda uma outra realidade a manutenção que ficou pelo caminho 85% das rodovias de Santa Catarina são consideradas regular ruim ou péssimo em manutenção e quando a gente vê o vice-prefeito apresentando as conexões que ainda faltam ouvindo aqui também o prefeito falando então a gente vê a gente tem poucas rodovias rodovias mal conservadas e com conexões ainda pendentes para a integração do estado a gente pergunta às vezes assim poxa qual é o estado mais pujante do Brasil todo mundo vai levantar a mão essa vez olha é o estado de São Paulo mas por que São Paulo é o mais pujante tenta entender um pouquinho como é que é a conexão da malha rodoviária do estado de São Paulo qual é a infraestrutura rodoviária que tem aqui já se falou que ter rodovias com qualidade não é simplesmente mais segurança nas rodovias e condições de trafegabilidade mobilidade é desenvolvimento econômico é desenvolvimento social é segurança eu quero fazer um parênteses em cima daquilo que se mais falou nos últimos dias em Santa Catarina nós tivemos recentemente duas tragédias uma lá em Saudades e uma em Blumenau são tragédias que ceifaram vidas inocentes merece um recorte e não se tira a gravidade do que aconteceu mas o que que estado o que que nós fizemos Santa Catarina e o Brasil em torno dessa tragédia se mobilizou para se criar uma infraestrutura a um custo elevado para melhorar ou minimizar riscos dentro das escolas agora quando a gente fala de vidas que se perdem em nossas rodovias o deputado Napoleão falou de vivências próprias da família dele nós já estamos entendendo Santa Catarina no último ano perdeu mais de mil vidas em acidente de trânsito isso está no nosso dia a dia não está gente nós começamos a aceitar essa realidade como algo normal nós precisamos deputado e aqui eu quero dar um reconhecimento que parece-me que nós estamos vendo em Santa Catarina um movimento diferente aqui nós temos duas lideranças timoniando dois grandes desafios que o deputado Oscar e o deputado Antídio duas comissões extremamente estratégicas e aí eu volto um pouco eu quero dar um exemplo todos nós que temos automóveis ou caminhões nós pagamos IPVA vocês sabem quanto que Santa Catarina arrecadou em 2021 em IPVA 2.29 bilhões vocês sabem quanto que Santa Catarina vai arrecadar de IPVA esse ano 3.5 bilhões IPVA na minha visão deveria ser um recurso totalmente canalizado para onde manutenção e ampliação da malha rodoviária de Santa Catarina é um recurso que nós contribuímos o usuário contribui o proprietário de caminhão e de carro contribui e que cai para o caixa geral do estado e que morre por aí e nós pagamos a conta trafegada diariamente em rodovias destruídas e eu não tenho a menor dúvida do deputado Oscar que a 470 é a maior prioridade só que não é só a 470 porque para onde a gente olha tem problema o Egídio sabe bem quando a gente fala a 101 ninguém mais fala a 101 a 101 é o caos nós estamos pensando o seguinte numa região que desenvolve estamos falando em cinco portos na área litorânea o Egídio teve a oportunidade de demonstrar ontem o crescimento que nós temos da nossa região dessa região litorânea e quando a gente fala de crescimento dos veículos nós estamos falando dos últimos dez anos um crescimento da frota na hora de 50% e pergunto o que nós crescemos em infraestrutura rodoviária para acolher esse movimento todo falamos em segurança desenvolvimento econômico mobilidade e nós que desenvolvemos atividades sobre rodovias nós temos um agravamento de custo na hora de 35% em função da precariedade da maria rodoviária então pessoal o que eu vejo não adianta a gente falar infelizmente nós estamos no caos no caos e infelizmente no Brasil me parece que só há reação no caos deu caos instalou o caos a gente começa a reagir nós precisamos fazer planejamento e olhando em direção ao futuro olhando um pouquinho pelo não só pelo olhar pelo para-brisa e não só pelo retrovisor o que nós vivemos hoje é em decorrência da irresponsabilidade nossa de termos deixado de fazer o que deveríamos ter feito no passado e agora estamos pagando as consequências disso mas eu acho que nós precisamos de planejamento nós precisamos de uma verba carimbada para infraestrutura seja estadual ou federal nós temos verba para educação e saúde e infraestrutura tem uma outra questão quando você não faz a manutenção o celular sabe bem no tempo certo o custo como o Egídio apresentou ontem dobra cinco vezes o custo tu não faz a manutenção na data certa espera mais um ano custa cinco vezes mais e quem paga a conta nós aí vai lá o governo do estado não tem dinheiro o União Federal não tem dinheiro mas por quê? por incompetência do gestor público incompetência sou empresário pago tributo emprego pessoas como muitos outros sou representante de um sistema que sofre no dia a dia sobre a dura realidade que nós enfrentamos nas rodovias mas eu estou muito feliz muito feliz porque eu estou vendo que nós temos cada vez mais aliados na defesa de causas da melhoria da infraestrutura rodoviária de Santa Catarina só que infelizmente Santa Catarina é um exemplo ruim para o Brasil nós somos um estado que é um estado pujante mas quando a gente olha para a infraestrutura nós estamos entre as referências negativas agora infelizmente essa realidade também é uma realidade brasileira infelizmente o Brasil não vem dando prioridade e atenção para aquilo que deveria principalmente quando a gente fala de quantas mortes nós temos no trânsito brasileiro todos os anos então mais uma vez parabéns deputado pela iniciativa pela coragem pelo desprendimento e a causa é dura mas é que nessas causas que são mais desafiadoras é que realmente são destacadas as qualidades e as competências dos bons gestores parabéns aí pela iniciativa estamos juntos nesse desafio conto conosco Obrigado Dagnor muito bem colocado quero agradecer aqui também o Vicilar a todos que participaram mas Vicilar realmente nós temos que recapar as rodovias estaduais que faz ligação eu vou sempre falar mais da minha região eu conheço mais a ligação de Itaió a Salete de Trambuco Central a Atalanta eu acho inclusive acho que está licitada não sei o que houve vou ver o que houve ali para mexer e tem várias outras tem várias outras mas uma coisa gente é certa é bom vocês todos aqui desde vereadores prefeitos vice-prefeitos sociedade civil associação empresarial enfim todos que estão aqui participando é bom a gente bater um papo porque essa vez foi só a instalação dessas frentes vocês imaginam o que nós temos pela frente e isso só vai acontecer e virar realidade se nós todo mundo se unir junto independente de sigla partidária e cobrar o nosso direito o que é o nosso direito o nosso imposto que nós estamos pagando se não porque se vocês olhar o Dagmar falou um negócio bem claro se nós olharmos não vamos criticar A ou B ou C porque nós não ganhamos nada com isso agora eles mandam e acabou agora se nós não pegar e enfrentar a realidade nós temos ferrado nós temos que ser bem sérios nasci lá da roça sofrido tenho orgulho disso tinha orgulho de ter nascido na roça mas para dar valor para o suor e é o que nos últimos anos não foi dado mais por isso que nossas rodovias estão mal por isso que nossa saúde está mal em muitos pontos várias coisas por quê? porque foi desviado o nosso suor e alguém botou no bolso se nós começar todo mundo fiscalizar o nosso direito nós vamos ter um país digno e se não nós vamos todo mundo ficar sofrendo para o resto para os nossos filhos e nossos netos muitas vezes a gente diz assim a juventude não quer mais nada não adianta a juventude não vai dar mais nada ao contrário gente a juventude vai ser nossa salvação mas nós temos que ajudar ensinar educar porque é impossível que hoje um monstro consiga entrar numa escola e fazer o que fez em vários lugares e nós tomamos providência na hora aqui eu fui um do autor do projeto mas eu não queria ser autor e que nenhum deputado fosse autor desse projeto era muito melhor se nós não precisássemos gastar esse dinheiro extra agora na segurança mas infelizmente esse nosso país por quê? porque nós todos temos que começar a cobrar mais dos nossos políticos eu sou um deles eu quero ser cobrado por isso que eu mandei se apresentar aqui não estou aqui de brincadeira se for para ser por égua por dinheiro eu pego minha sacola e vou embora para casa eu estou aqui para fazer o que eu fiz como prefeito na cidade de Poço Redondo eu quero fazer aqui no estado mas principalmente lutar pela nossa região nós precisamos melhoria o nosso alto vale eu sempre falo é o buraco negro do estado mas nós subimos tem muitos lugares mas o nosso realmente é o pior entre infraestrutura em tudo então ou nós se juntamos e trabalhamos em conjunto esquecemos sigla partidária e trabalhamos em prol de nós mesmos ou senão nós vamos ficar pagando imposto o resto da vida e vamos ficar nessa mesmice que eu não concordo acredito muito nas autoridades nosso governador Jorginho Mello nos secretários que ele era o mormon uma equipe boa e estou junto para fazer o melhor junto com todo cidadão que seja o mais humilde e o mais rico estou aí junto para fazer o melhor sou meio leigo nas minhas falas mas eu não quero mudar Deus me fez assim eu quero continuar assim e dessa forma e quando eu era eu tenho humildade de pedir desculpa a alguém por isso que eu brinco com o seu deputado Atílio eu tiro até um pouquinho para brincar também então mas faz parte mas é uma pessoa séria que deu Napoleão nós temos aqui hoje dos 40 deputados bastante gente séria aqui junto trabalhador honesto e é o que nós queremos nós temos uma união aqui nós não queremos atrapalhar o governo que está aí nós queremos trabalhar em união para o elemento Santa Catarina ganhar essa é a mensagem tudo que vocês puderem me ajudar eu fico muito grato meu número de telefone sempre está à disposição dos assessores para ajudar as pessoas nada melhor do que poder ajudar do que ser ajudado essa é a palavra certa gente eu não posso mais me alongar porque eu tenho meu estou em cima do laço e eu sei que vocês aqui também estão todo mundo com fome desculpa demora eu agradeço especial a cada um e cada uma de vocês um grande abraço e serrado